Entrou em vigor a lei nº 3561-2019 que garante a distribuição gratuita de protetor solar para pacientes que fazem ou que fizeram tratamento de câncer de pele no Tocantins. Autor da lei, o deputado estadual Jorge Frederico comemorou a sanção da norma. Poder garantir a milhares de tocantinenses algo que pode ser fundamental no tratamento e na cura de uma doença como o câncer é gratificante. Para ter direito ao benefício, basta o paciente oncológico comprovar não ter renda superior a 3 salários mínimos e comprovar por prescrição médica o uso do protetor solar.